Bom, vamos lá para o update do Price Action do Bitcoin. O Bitcoin teve suporte, então, na região dos 37.700 dólares. Eu vim cantando essa pedra aqui há bastante tempo. A gente teve aqui, então, esse pump, pessoal, e eu entrei aqui na operação de short exatamente nessa região dos 39.800 dólares. Eu comentei para vocês no grupo Telegram, inclusive, sobre isso, esperando aqui o Bitcoin fazer mais uma pernada de baixa. Eu estou com o meu short aqui ainda aberto. Eu vou mostrar exatamente qual é a minha estratégia aqui agora no curto prazo. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Vai ser só um update rápido aqui mesmo. Eu tenho um outro compromisso aqui daqui a 7 minutos, então, eu tenho que fechar esse vídeo aqui em tempo recorde mesmo. Só comentar para vocês aqui o que eu estou de olho aqui agora para o Price Action do Bitcoin. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativem todas as notificações para vocês não perder nenhum vídeo, beleza? É muito importante deixar esse apoio para mim aqui. Então, pessoal, vamos lá aqui. O que eu estou de olho aqui agora? Eu comentei para vocês que eu estou esperando mais correção do Bitcoin. A gente teve toda essa subida aqui. Vamos mudar para a tela maior. A gente teve toda essa subida aqui do Bitcoin. Então, eu estou esperando mais correção. Inclusive, pessoal, o que eu estou de olho aqui agora? Vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho. Quem não viu o vídeo de ontem, eu aconselho a assistir. Os últimos vídeos, eu mostrei exatamente o que aconteceu com o Bitcoin. Seguiu aqui de forma muito bonita que eu tenho, né? Os últimos trades que eu fiz aqui têm sido fantásticos aqui, tá? Então, o que eu estou de olho aqui agora, pessoal? A gente está tendo essa correção aqui agora, né? E é o seguinte, dessa correção toda, a primeira correção aqui, essa pernada aqui, ó, a gente não conseguiu ficar acima dessa região de 50% do Fibonacci, tá? Então, a gente bateu aqui na região dos quase 40 mil dólares aqui. Esse candle aqui foi na região, aqui foi na região dos 39.970 dólares. Eu abri meu short aqui na região dos 39.800, pessoal, porque eu vi que a coisa já estava desandando, tá? Vou comentar para vocês daqui a pouquinho no gráfico, 15 minutos. Então, aqui, ó, agora, pessoal, como a gente não teve esse, não conseguiu ficar acima dessa região do 68, a minha expectativa aqui agora é a gente fazer um fundo mais embaixo, tá? Esse aqui é como funciona, né, o Dead Cat Bounce. Então, sempre com o ativo aqui, ó, até eu desenhar para vocês o que acontece, né? Quando a gente não tem isso aqui acontecendo, ó, vou puxar aqui essas linhas. Então, a gente tem isso aqui, ó, o ativo tem uma correção, né? Ele vai ter uma retração Fibonacci, né? E se ele não conseguir ficar acima da região dos 50% de retração, né? A expectativa, obviamente, para criptoativos é bom olhar que é região de 68, tá? Então, a gente não conseguir ficar acima da região de 68, pessoal, que seria aqui, ó, Bitcoin ficando acima da região dos 40.600 dólares. Inclusive, eu comentei para vocês no grupo Telegram que se Bitcoin ficar acima dos 40.500 dólares, ali eu já começaria a pensar e entrar na posição de long, tá? Mas como isso não aconteceu, agora a expectativa aqui, pessoal, é de fazer um fundo mais embaixo, tá? Isso que eu estou vendo aqui agora para o Bitcoin, a minha... É o que eu estou aqui imaginando, tá? Contudo, pessoal, olha só, vamos olhar aqui, ó, alguns pontos importantes, tá? A gente tem aqui, ó, essa LTB, tá? Que vem aqui, ó, desse triângulozinho que está formando aqui também, tá? Então, essa LTB aqui agora, a gente pode ver que tem suporte, resistência nessa região também. Então, aqui, exatamente aqui o Bitcoin ainda teve um suporte, ó, região dos 37.790 dólares, né? E também, pessoal, além dessa linha aqui, a gente tem essa outra linha aqui que eu estou acompanhando também, ó, Seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Que é uma linha importante de suporte, que o Bitcoin tem que ficar acima aqui agora, se ele quiser, né? Conseguir voltar a subir aqui, porque senão a gente está formando aqui agora, na minha opinião, formando aqui um ombro, cabeça e o ombro, ó. Olha só essa formação aqui, ó, tá? Então, a gente tem o primeiro ombro aqui, tem uma cabeça aqui, ó, e agora a gente estaria fazendo o segundo ombro, pessoal. Se a gente romper essa região aqui, ó, essa região dos, a região dos 36.900 dólares para baixo, se a gente confirmar um candle de uma hora abaixo dessa região aqui, tá? A minha expectativa para o Bitcoin é a gente buscar, ó, até vamos dar uma olhadinha aqui agora. Bom, a gente tem esse alvo aqui do ombro, cabeça e ombro, seria isso aqui, ó, tá? Desse topo até esse fundo, né? Seria mais ou menos esse alvo aqui, né? Então, isso poderia levar o preço aqui, vai dependendo de eu romper, né? Levaria o preço para a região aqui dos 32.000, né? 32.700 dólares, que é bem próximo daquele gap da CME, tá? Então, lembre-se que a gente tem um gap aberto ainda, tá bom? Obviamente, não é garantido do gap fechar, mas é bom a gente ficar sempre com esse gap aí atrás da orelha aqui, porque realmente pode ser importante de a gente ficar, né? Se a gente começar a perder força aqui, cair muito forte, a gente pode buscar esse nível aqui de preço, tá? Mas eu estou apostando aqui agora, pessoal, ó, esse próximo nível aqui do CPR mensal, ó, vamos puxar com o CPR de novo, ó, que tem me ajudado muito, cara. O CPR, ele é um leading indicator, né? Algumas pessoas eu gosto de usar mais médias, enfim. Médias é importante, obviamente. Média, volume, o RSI, são indicadores que eu uso, mas o CPR, ele aponta para onde o Bitcoin vai ir, tá? Ele pode ir, né? Tanto ter resistência e suporte. E olha só que incrível, ó. A gente teve aqui, ó. Vamos dar o zoom aqui agora, para apagar esse ombro, cabeceio e ombro. A gente teve, teve suporte aqui, ó, suporte nessa linha central do CPR, resistência aqui nessa linha, né? Nessa linha, nessa outra linha central. Então, que agora, pessoal, a minha expectativa aqui, ó, olhando essa região dos 35.900, tá? Então, o Bitcoin poderia aqui agora romper, inclusive formar esse ombro, cabeceio e ombro aqui, tá? Não seria um... Até seria legal ele demorar um pouco mais de tempo aqui, ele pode ficar um pouco mais de tempo aqui agora, ó. E rompendo essa região dos 36.600, a gente poderia aqui, né, buscar pelo menos a região dos 35.900, tá? E também, pessoal, esse outro nível aqui que seria a região dos... Aqui, ó, esse nível aqui da região dos 34.300, que aqui a gente teria bastante resistência já, tá? Então, nessa região aqui, teria bastante resistência, a região dos 34.000, aqui, ó, 34.000 e... Até tem um zoom aqui, é um zoom nessa região aqui, que é a região mais recente, ó. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Essa região aqui dos 34.700, mais ou menos, a gente poderia ter também um outro suporte pro preço, tá bom? Então, pessoal, basicamente estou de olho aqui agora, né? Por que que eu mantive, então, eu abri esse short aqui, eu comentei pra vocês que eu estava esperando essa resistência, né? Vamos dar um zoom aqui no gráfico de 15 minutos, só pra mostrar pra vocês, a gente teve também uma divergência aqui no RSI, né? Então, a gente viu aqui, ó, o preço, a gente tem um preço aqui, né, subindo, né? Isso aqui é muito importante pra eu tomar uma decisão também. A gente tem um preço subindo aqui, ó, e a gente tem o RSI aqui caindo, tá? Então, isso aqui mostra aí uma divergência baixista, né? Com isso, pessoal, né, a tendência que a gente ter essa correção foi exatamente o que aconteceu, tá? E também a gente tinha os indicadores aqui de sentimento também, ó, que também estava apontando pra mim, né, a possível correção. Até eu vou dar uma olhadinha aqui no indicador de sentimento aqui agora, rapidamente. Então, aqui nesse momento, pessoal, aqui, ó, a gente pode dar uma olhadinha no CVD que as sadinhas estão comprando, tá? Então, subindo aqui com o CVD, né? Então, isso aqui é um sinal que mostra que pode ter mais queda pela frente, com certeza, tá? A gente também tem aqui o long short ratio voltando a subir, tá? Então, na região de 1.7 aqui, tá? Então, pessoal, pra mim, mostra que a gente tem espaço mais pro Bitcoin cair e a gente tá bem esticado ainda, tá? Lembre-se disso, tá? Não fique olhando só o curto prazo aqui. Puxa um gráfico de 4 horas. Lembre-se que aqui a gente subiu muito com preço ainda, né? Então, é provável a gente ter correções pra esses níveis subbonates que eu já mostrei pra vocês aqui em outros vídeos, tá? Esses níveis aqui, tá? Então, a região aqui, ó, essa região dos 35.900 aqui, pessoal, que é também, inclusive, esse nível aqui do CPR mensal, tá? Essa última linha de suporte aqui. Esse aqui pode ser o melhor suporte pro Bitcoin, tá? Esse aqui pode ser um dos melhores suportes do Bitcoin que é agora, tá? É minha expectativa do Bitcoin a gente buscar esse último suporte, né? Fazer aqui um fundo ascendente, né, pessoal? A gente tem aqui, ó, a gente já fez isso aqui, ó. Então, minha expectativa é a gente ter, né, o Bitcoin vai fazer isso aqui, ó. A gente tem ainda fazer um fundo ascendente aqui, ó, em alguma região, pra depois a gente começar, né, a fazer esse pivô, a romper essa região aqui, ó, essa região dos 42.000 dólares, tá? E daí sim a gente conseguir ter, né, um... Começar a buscar a região lá dos 46.000 dólares que eu comentei pra vocês, tá bom, pessoal? Então é isso, eu tenho que ir agora aqui. Agradeço rápido, agradeço muito pra vocês pelo apoio de vocês, tá? Eu queria falar sobre Ethereum no vídeo de hoje, mas não vai dar tempo. Amanhã eu comento mais sobre Ethereum, mas de repente só puxar pra vocês aqui, ó, a dominância aqui do Bitcoin, ó. A dominância caiu bastante, pessoal, tá? Então aqui isso é um sinal positivo pra todo mundo que tem altcoins, ó. A dominância rompeu essa... Essa cunhazinha ascendente pra baixo. Então a gente tem um espaço legal pras altcoins aqui agora, tá? Com esse update do Ethereum, provavelmente a gente pode ver um, né, muito dinheiro fluindo pro Ethereum depois desse dinheiro indo pras altcoins, tá? Então é uma outra oportunidade aí pra todo mundo que tá em altcoins aqui agora. Eu sei que tem bastante gente presa aí também nas altcoins, então pode ser uma oportunidade de poder recuperar aquele dinheiro preso lá de vocês, beleza? Então, pessoal, um abraço pra vocês aí, muito obrigado pelo apoio de vocês. Não se esqueçam aqui de assistir o vídeo da Tani, que eu vou deixar o link aqui em cima, e também como operar aqui na PrimeXBT, que tem cupom de 50% desconto, beleza? A gente se vê aí amanhã pra mais um vídeo. Um abraço! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma